E faltou o coro no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que teve de adiar a sessão de hoje, onde deveria ser decidida a transferência imediata ou não de presos da Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande por causa de superlotação. Sessão adiada, problema prorrogado. Às 8h14 da manhã, a sessão já havia terminado. Sem cinco dos oito desembargadores, não havia quórum suficiente para fazer os julgamentos do dia. Na pauta desta quarta-feira, o Tribunal de Justiça decidiria pela transferência imediata ou não de 150 presos da Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande. A determinação da Justiça de novembro do ano passado e que visa desafogar as celas superlotadas do presídio, venceu ontem. Nesses quatro meses, recursos do governo do Estado conseguiram evitar a transferência dos presos. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública alega que só poderá transferir os detentos com a ativação desta unidade do regime semiaberto na região da Gameleira. O prédio com capacidade para mil internos deverá ser inaugurado no fim deste mês. Com a sessão da turma criminal do Tribunal de Justiça de hoje adiada, o entendimento é que os 150 presos da Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande ficam onde estão. A possível transferência dos detentos fica suspensa até o julgamento do recurso do governo do Estado, marcado agora para o dia 24 de março, quarta-feira da semana que vem. A mesma sentença que determinou a transferência de presos da Máxima de Campo Grande diz que 451 detentos devem ser retirados das celas do presídio de trânsito da capital e outros 62 do centro de triagem. Nesses dois casos, o governo também recorreu, mas os pedidos foram negados. Por conta disso, as duas unidades deverão ser interditadas. A denúncia de superlotação nos três presídios de Campo Grande foi feita pelo Ministério Público Estadual. De acordo com a assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, dos cinco desembargadores que não compareceram na sessão de hoje, dois estão em um encontro em Brasília, do Conselho Nacional de Justiça, um está de férias, outro em licença médica e outro alegou motivos pessoais para não ir à sessão.